E como é que funcionam essas consultas? Depois que os eventos são gravados no S3, ou seja, depois que os eventos do AWS CloudTrail são gravados no bucket que a gente configura, a gente pode usar o Athena para efetuar consultas mais específicas. Então é basicamente assim a arquitetura, o CloudTrail joga os arquivos para o S3 e com o Athena a gente pode fazer essas consultas, porque o Athena é um front-end para fazer consultas no S3. Bom pessoal, eu já estou aqui de cara na minha console do CloudTrail para continuar, ok? Então para a gente estar configurando o Athena, a gente vai vir aqui em View All Events e aqui já vem de cara Run Advanced Queries em Amazon Athena, ou seja, rodar queries avançadas no Athena. Então a gente clica aqui nele, tá? Storage Location, então DemoTrail GT, vê que ele já constrói aqui, né? A gente tem que copiar isso aqui porque tem um pulinho do gato em uma query que a gente vai estar fazendo, tá? Então eu tenho que salvar este nome que ele vai estar criando no Athena, ok? Eu estou colocando aqui, depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Ok, já salvei aqui. Então a gente tem aqui uma estrutura bem conhecida, tá? Dos eventos que a gente já viu aí nos outros episódios, né? Nas outras aulas. Então eu vou criar essa tabela, então ele está criando a tabela já no Athena, então olha, CloudTrail Logs DemoTrail GT, created. Então olha, vá para o Athena, então a gente vai clicar aqui, vai para o Athena, ok? Ele vai estar abrindo aqui para a gente, ó, já está aqui rodando, ok? Ok, então ele já caiu aqui, ó, já tem aqui a tabela. Bom, pessoal, foi criada aqui a nossa tabela, tá? CloudTrail Logs DemoTrail. Então se eu clico aqui, ele está mostrando, opa, todas as tabelas criadas, né? E para a gente simplificar isso, a gente clica nesses três botõezinhos aqui do lado direito e preview table. Então ele já vai mostrar aqui uma query bem simples, ó, já está rodando. Então é este o modo que a gente faz query no Athena, tudo bem? Então é basicamente isso.